Aquelas coisas mais pra frente, é o maio da cena e faz muito origem É o CH da ZO, brabo demais Problema é que uma, duas, três, vem roubando a cena Lequinho pra ligar Ela não é Vitória Kelly, mas que a bunda desce e sobe Tu vai tirar uma foto segurando a minha gola E dentro do quarto espelhado tu vai sentando safado Enquanto isso escando o rosto pra tu não ficar falada Baladinha dos patrão, socorro as patas, piriguete As filhinhas de papai vai sentando fumando um pack De vestido colado, calcinha fininha, peso na selfie Já mostra o broth pra despertar o desejo Cuidado quando for gravar, pra não esplanar nada Tem que ter muito cuidado, é só uma festinha privada Ainda de calcinha de renda, nós tira e joga pro lado Essa marquinha de fita, a vida tá onde saca Tentação é seu sobrenome, ela domina a porra toda Mas sempre o feitiço dela é sentar pra ouvir da lua Tentação é seu sobrenome, ela domina a porra toda Mas sempre o feitiço dela é sentar pra ouvir da boca Ela não é Vitória Kelly, mas que a bunda desce e sobe Tu vai tirar uma foto segurando a minha gola E dentro do quarto espelhado tu vai sentando safado Enquanto isso escando o rosto pra tu não ficar falada Baladinha dos patrão, só corra as patas, piriguete E as filhinha de papai vai sentando fumando um beck De vestido colado, calcinha fininha, peso na selfie Já mostra o broth pra despertar o desejo Cuidado quando for gravar, pra não esplanar nada Tem que ter muito cuidado, é só uma festinha privada Ainda de calcinha de renda, nós tira e joga pro lado Essa marquinha de fita, a vida tá onde saca Tentação é seu sobrenome, ela domina a porra toda Mas sempre o feitiço dela é sentar pra ouvir da loja Tentação é seu sobrenome, ela domina a porra toda Mas sempre o feitiço dela é sentar com o menino da boca Rocha preta da putaria, ele é o máximo meximento com o cara Pra se arrespeitar, mas sei lá o de gente Let kill the bitch Então vamos para a gente